Neste vídeo, por sugestão de um dos inscritos, eu vou te ensinar a como colocar as palavras-chave do seu canal corretamente, e que se bem feito, vão te ajudar no seu crescimento no YouTube. Então fique até o final do vídeo. Ah, e o que você acha de ganhar mais inscritos e mais dívidos nos seus vídeos? É muito bom, não é? Então pegue seu presente de graça. Para isso, é só deixar um comentário neste vídeo dizendo que você quer uma análise gratuita do seu canal. Então basta de enrolação e vamos para o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui no meu canal e a primeira coisa que você tem que entender é para que servem as palavras-chave do seu canal, tá bom? As palavras-chave do seu canal é isso aqui que está logo aqui embaixo, tá? E elas vêm basicamente para duas coisas. A primeira coisa para que servem as palavras-chave do seu canal é quando alguém pesquisa, por exemplo, Minecraft na pesquisa do YouTube e escolhe a opção de aparecer para o canal. Você pode pensar que não, mas muitas pessoas pesquisam assim e eu também pesquiso. Então se o seu canal tiver boas palavras-chave para Minecraft e várias outras relacionadas à mesma coisa, você tem uma chance muito grande de aparecer aqui nessa lista de pesquisas e isso é super importante. E a segunda coisa que servem as palavras-chave do nosso canal é para que o YouTube entenda do que se trata o nosso canal e assim conseguir mandar os vídeos que a gente publica com mais facilidade e para o público mais ideal. Então é super importante que você coloque boas palavras-chave para o seu canal. Agora eu vou te ensinar como colocar essas palavras-chave. No exemplo aqui eu vou num canal secundário que eu tenho, na verdade nenhum canal secundário, um canal que eu criei faz bastante tempo, que eu utilizo como exemplo na maioria dos meus vídeos. E aqui no seu canal você vai clicar na sua imagem, você vai ir até o YouTube Studio. Dentro do YouTube Studio você vai pesquisar por configurações aqui embaixo e na aba de canal, aqui vai estar nas informações básicas, as suas palavras-chave. Eu vou excluir todas aqui porque eu dei no exemplo. Então aqui normalmente vai aparecer em branco para vocês ou vai aparecer algumas palavras-chave que vocês tenham colocado. Então agora eu vou te mostrar como colocar as palavras-chave da maneira correta. E para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama Keyword Tool. É um site super bom que traz essas palavras-chave para a gente. O link vai estar na descrição do vídeo caso você queira acessar de uma maneira mais rápida. E antes de a gente continuar, se você estiver gostando deste vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal para continuar recebendo vídeos como estes que vão te ajudar no seu crescimento no YouTube. Ah, e deixa um comentário aí dizendo o que é mais difícil para você no YouTube. É ganhar views ou ganhar inscritos? Vamos comentar aí todo mundo. Aqui dentro do Keyword Tool você vai clicar aqui na segunda opção, tá? Que é o YouTube, tá bom? Para a gente pesquisar as palavras-chave apenas do YouTube. E aqui na barra de pesquisa você vai pesquisar pelo assunto do seu canal. Então se você tiver um canal de Minecraft, você vai colocar Minecraft. Se for um canal de receita de cozinha, você vai colocar aqui receita de cozinha. No nosso caso aqui como exemplo, eu vou colocar Minecraft, tá bom? Então você vai escrever aqui Minecraft. E assim que você escrever, você vai apertar o Enter para fazer a busca. Assim que o site terminar de fazer a busca, vai aparecer um monte de resultado aqui para você. Então aqui é super importante que você siga os passos da maneira correta. Você vai pesquisar, você não vai pegar essas palavras-chave aqui. Você vai clicar aqui em Question, que são perguntas, tá bom? E agora o que você faz para escolher as palavras-chave? Você vai ver que vai ter uma lista aqui enorme. Você vai simplesmente escolher aqui as que mais se identifiquem com o seu canal, tá bom? Você vai clicar aqui no quadradinho em branco. Eu recomendo que vocês escolham até 20 palavras-chave, tá bom? Já está mais do que o suficiente. Sem contar aquelas do comecinho, que é super, que é bom também você ter, por exemplo, nesse caso de Minecraft, você ter gameplay de Minecraft, jogos e games também, que são palavras-chave de calda curta, mas que também identificam o seu canal. Então você vai selecionar todas elas, as 20 que eu falei para vocês. E assim que você terminar, você vai clicar aqui em Copy Export. E você vai copiar para o Clipboard, que é a sua área de trabalho. Você copia, volta para o seu canal, vai estar nessa abinha aqui aberta e você vai simplesmente colar com Ctrl V. Cola as palavras-chave e assim que você colar, você vai clicar aqui em Salvar. E feito, o seu canal vai ter as palavras-chave adequadas e já configurado e otimizado para ser encontrado no YouTube. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário que eu vou te ajudar, tá bom? Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.